E ae, beleza? Eu sou o Zeca e no vídeo de hoje você vai aprender a desenhar mais um personagem muito legal da Cartoon Network. Ele que é um coelho, ninja, guerreiro, ou pelo menos gostaria de ser, ninjim. É agora que a parada vai ficar louca! Então já vai pegando a sua cenoura, apertando o botão do like e bora lá! E aí, vamos lá! E aí, a gente pode descer aqui pra parte do corpo. Vou fazer esse pescocinho dele aqui, são só esses dois tracinhos meio que na diagonal, né? E aí eu posso fazer esse formato aqui meio que de um retângulo, só pra gente ter a base do corpo dele. Depois de apagar esse esboço e deixar bem clarinho, eu vou começar aqui adicionando os detalhes desse personagem. E eu vou começar lá em cima pela cabeça, então já vou preparar aqui esse risquinho e depois eu vou fazer aqui, ó, esse volumezinho que ele tem aqui na cabeça, que é como se fosse um penujinho, um cabelinho, não sei muito bem o que é isso aqui, mas é bem legal. Depois de feito isso, eu vou puxar aqui o formato mais ou menos dessa parte aqui do rosto, seguindo bastante aqui o esboço, né? Vou deixar aquele espaço ali em cima pra gente colocar a orelha dele depois, beleza? Agora que eu já contornei toda essa parte aqui do rosto, eu posso começar a definir aqui o detalhe da orelha dele. E é bem simplesinho o formato, eu vou puxar até lá em cima, fazendo essa voltinha aqui, encontrando nessa base, beleza? A outra orelha fica atrás desse formato, então eu vou puxar ela mais ou menos dessa posição com esse formato aqui. Até aqui já tá ok. Beleza, agora a gente pode começar a definir aqui o olho do personagem. E aí eu vou fazer essa bolotinha aqui com esse de formato. É um formato meio oval e aqui em cima eu vou colocar já a sobrancelha, que é só também esse formatinho bem oval aqui. Depois eu vou partir pro outro olho e ele também tem o formato idêntico. Então eu vou colocar aqui também a sobrancelha nessa parte. E agora a gente já pode fazer aqui a pupila do personagem. É como se fosse também um elipse bem achatadinho aqui. Do mesmo jeito eu vou fazer no outro olho. E agora a gente já pode começar a definir aqui aquele formatinho que ele tem ali no meio da testa. É como se fosse uma estrelinha com quatro pontas. Também é um formatinho bem simples de fazer. Feito essa parte agora a gente pode fazer a boca do personagem. E eu vou colocar aqui essa boquinha bem simples. Que é como se fosse uma letra D, porém deitada. Depois de fazer este formato eu posso fazer aqui uma curvinha para os dentes. E posso fazer aqui uma outra curvinha embaixo pra gente ter o formato da língua. Agora eu vou fazer aqui alguns risquinhos que são bem característicos desse personagem né. E do estilo também que ele é desenhado. E depois disso a gente já pode começar a definir aqui o corpo do personagem. Eu vou puxar o pescocinho só a metade aqui do formato que a gente já tinha feito antes. Que é pra mim poder ter uma ideia de onde eu vou colocar depois a roupa do personagem. Beleza? Como eu sei que aqui na frente eu vou fazer a mão dele. Eu quero fazer os elementos que estão na frente primeiro. Porque assim fica mais fácil pra eu me colocar os detalhes depois. Fiz esses dois formatinhos pro dedo. E depois daqui de baixo eu vou puxar essa outra voltinha que vai ser aquele dedo da frente dele. Beleza? Então fechando aqui o formato da parte de baixo. Eu vou fazer outro dedinho aqui nessa posição. Parece que é bem complicado. Mas depois fica bem fácil de entender quando tá pronto. Tá vendo? Ok. Essa parte tá legal. A gente pode começar a definir aqui o braço do personagem. Pra eu poder saber como vai ficar esse corpo. Eu vou fazer aqui esses dois formatinhos. Que é como se fosse uma faixinha que ele usa no braço. E depois posso puxar aqui esses dois tracinhos. Que já são o braço do personagem. Até mais ou menos aqui tá legal. Agora eu posso começar a definir o ombro dele né. E eu já vou puxar aqui ó. Esse formatinho que vai ser a blusa. E depois vou fazer aqui alguns detalhes. Pra poder fechar essa manga da blusa dele. Feito isso eu já tenho aqui a base pra me puxar o restante do braço. E aí é só conectar aqui naquela parte que eu já tinha feito anteriormente. Depois vou adicionar essa curvinha. Que é aquela voltinha ali. Que tem alguns detalhes de mudança de cor na blusa dele. Vou puxar essa voltinha aqui embaixo pra fechar a manga. E agora a gente já pode partir aqui pra fazer esse lenço que ele usa no pescoço. O formato também é bem simples. Eu vou só completar aqui ó. Fazendo esse formato bem atrás da mão né. E vou fazer aqui um detalhezinho na parte de baixo. Ok. Tá legal. Vou fazer aqui agora também alguns detalhezinhos que ele tem ali. Dentro desse formato. Que é só alteração de cor também. Beleza. Feito isso a gente pode ir pro outro braço. E eu vou puxar exatamente como do outro lado. Puxando aqui uma curvinha. Pra fazer a manga. E depois eu posso definir aqui essa parte. Que já é a parte ali da camisa que ele usa né. Vou deixar aqui com um pouquinho mais de volume né. Pra ter uma dobrazinha legal nessa camisa. E adicionar alguns detalhezinhos aqui da manga da camisa do personagem. Feito isso eu posso definir aqui do outro lado também. Só pra eu ter uma ideia geral. Eu vou fazer mais alguns detalhes aqui de dobras na camisa dele. Aí aqui nesse meio também tem uma faixa ali que é um pouco mais escuro né. Que é um detalhe da cor ali da camisa do personagem. Beleza. Feito isso a gente pode pensar como vai ser a outra mão e o outro braço. E essa aqui eu vou fazer ele com a espada segurando como se estivesse com a espada no ombro. Então eu vou puxar esse bracinho de modo que ele venha pra cima. E aqui pra fazer essa mãozinha vai ser muito fácil. Porque ela é praticamente uma bolinha. Eu vou deixar aqui aberto esse cantinho pra gente colocar depois a parte que vai ser da espada. E aí é só fazer duas curvinhas pra representar os dedos. E um outro dedinho aqui embaixo como se a mão estivesse fechada. Agora eu posso fazer aqui a parte do cabo da espadinha dele né. Então eu vou puxar aqui ó esse formato né. Que é como se fosse um formato meio cilíndrico. E depois disso eu posso começar a definir aqui já a parte aqui da empunhadura né. Antes disso eu vou só fazer esses dois tracinhos aqui pra gente ter aquele mesmo detalhe né. Das faixinhas que ele usa no braço. E aí sim eu venho aqui fazer os detalhes da espadinha dele. Eu faço aqui como se fosse esse formato meio retangular pra base. E depois eu defino aqui ó este outro formato. É como se fosse um formato bem cúbico aqui né. Depois eu posso puxando aqui alguns detalhes que já são aquelas faixinhas que também tem na espadinha dele. Beleza? Feito isso eu posso ir lá pro outro lado onde vai ser a ponta da espada. E a ponta da espada dele tem o mesmo formato que aquela parte do cabelinho dele lá. Então eu vou fazer aqui ó como se fosse três pontas. E depois eu vou descer até encontrar aqui. Pra fechar esse formato geral da espada. Agora eu posso deixar isso aqui um pouquinho mais 3D. Só puxando aqui ó. Esses detalhezinhos aqui. E depois essa voltinha que vai vir até fechar lá embaixo. Já fica bem legal. Bem mais bonito o desenho né. Agora a gente pode começar a definir aqui só alguns detalhes que tem nessa espada né. Tem um adesivinho ali de cenoura. Então eu vou fazer aqui bem simplesinho. Uma cenourinha bem básica. Bem simplesinha aqui. Nesse adesivinho que ele usa depois que pintar vai ficar muito legal. E aí eu posso adicionar aqui também só alguns detalhes né. Alguns tracinhos aqui que são bem característicos do estilo do ninjim. Que eu achei sensacional quando eu fui assistir viu gente. Então tá aqui o nosso desenho pronto. Eu vou só apagar o esboço. Deixar no jeito pra gente levar lá pro computador. Onde eu vou finalizar a pintura desse personagem que ficou muito legal. Então já aqui no meu computador. O que eu fiz foi tentar adicionar as cores aí. Justamente do mesmo jeito que elas são no desenho né. Não tentei deixar o personagem mais 3D. Nem nada disso. Porque eu já achei o estilo do ninjim muito legal. Muito bonito graficamente falando né. É bem característico mesmo do estilo que a Cartoon Network tenha optado aí pelas suas animações né. Eu achei que encaixou muito bem ali. E ficou muito bonito. Esse estilo mais gráfico né. Um estilo bem característico mesmo. Então eu quis representar do mesmo jeito aqui. O que eu fiz foi adicionar um pouco mais de luz e sombra no personagem. Porque a gente sabe que como as animações são feitas pra ser mais simples possível né. Mais rápido possível. Não tem tanta luz e sombra. Porque isso dificulta bastante ali na hora de criar a animação. Então aqui como é uma ilustração eu quis representar um pouco mais dessa luz e sombra. E brincar um pouquinho mais com as cores. Pra poder ter um resultado mais bonito né. Porque aqui é mais fácil fazer isso. Não é animação não é nada fácil fazer isso. Eu gostei bastante do resultado. Achei que as cores ficaram bonitas. O desenho ficou bem bonito. E eu quero saber de você se você gostou. Beleza? Então bora lá ver como ficou o nosso desenho 100% finalizado. E esse aqui é o nosso desenho finalizado. Espero que você tenha gostado. Caso você queira que eu faça também que os amiguinhos do Nijin né. A Akai e o Flink. Comenta aí. Deixa seu comentário aí. Se inscreva no canal. E quem sabe possa ser o próximo vídeo. Beleza? Então é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau.